Senhor presidente, duas coisas, em primeiro lugar o pacote anticrime foi aprovado, infelizmente nós não conseguimos aprovar o projeto original vindo do ministro Sérgio Moro, mas nós conseguimos aprovar o que foi possível, agora segue para o Senado Federal, mas então apesar de tudo nós estamos de parabéns, Sérgio Moro, ministro Sérgio Moro também. E em segundo lugar, senhor presidente, eu quero falar também sobre o desrespeito dessa casa perante a nossa deputada Adriana Ventura, uma mulher, nós mulheres somos muito desrespeitadas nesse país que é um país machista, agora é um absurdo nessa casa de leis os homens desrespeitarem uma mulher, é um absurdo que esses demagogos subam nesse tribuna e falam da igualdade. entre brancos, pretos, índios, homossexuais, bissexuais e heterossexuais. Então eu quero dizer uma coisa, quem exige de respeito tem também que dar o respeito. Então eu deixo aqui meu protesto em nome das mulheres desse parlamento. Muito obrigada, senhor presidente.